Olá, empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Copyright. Na verdade, esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu estarei publicando aqui no canal sobre Copyright. Mas afinal de contas, o que é Copyright? Bom, a palavra Copyright tem muitos significados, é diferente na boca de vários profissionais. Mas, quando eu estudei Copyright, o meu primeiro mentor, ele costumava dizer o seguinte, Copyright não é nada mais, nada menos do que conversões. É você converter, é você fazer com que as pessoas tomem uma determinada ação. Só que, quando você vai estudar Copyright com vários profissionais, cada um tem uma forma de utilizar a palavra. Ah, Copyright é a arte da escrita hipnótica de fazer com que as pessoas tomem uma determinada ação que você deseja. Ah, Copyright é a arte de convencer pessoas a tomar uma determinada ação. Como, por exemplo, olha só, Copyright é a arte de, estrategicamente, entregar palavras escritas ou faladas de modo a persuadir as pessoas em uma determinada ação. O trabalho de um Copyright é cativar, motivar, influenciar comportamentos e estados emocionais específicos com o poder das palavras. Copyright não é algo que é aplicado somente na escrita, não, mas também através da fala. Então, tudo que você vê ao seu redor tem a presença de um Copyright por trás. Por exemplo, você vai em um supermercado e você encontra lá uma promoção. Por trás daquilo ali teve um Copyright, que é para te influenciar a comprar. E sempre as promoções estão em um ponto estratégico justamente para que o potencial cliente possa bater os olhos e ser fisgado pelo poder da palavra. Copyright, na verdade, é a arte de você fazer vendas, de você fazer com que as pessoas tomem uma determinada ação. Não se resume somente a vendas, porque você pode usar Copyright para influenciar as pessoas. Por exemplo, a te emprestar algo que você está precisando. Se você souber como utilizar as palavras certas, você pode fazer com que essa pessoa possa te emprestar um dinheiro, te emprestar um carro, te emprestar uma moto, enfim. Então, Copyright é a arte de você saber utilizar as palavras certas para o público-alvo certo, para fazer esse público-alvo tomar uma ação que você deseja. Quando falamos de Copyright, nós falamos aqui no mundo do marketing digital, geralmente nós estamos nos referindo a uma ação, uma ação que pode ser se cadastrar na sua página de captura, se inscrever no seu canal do YouTube, na sua página de fãs, acompanhar o seu trabalho, dar depoimentos, enfim. Então, existem várias formas de você utilizar o poder das palavras para fazer as pessoas tomarem uma determinada ação. Como por exemplo, se você é novo aqui no canal, eu gostaria de te fazer um convite especial, que é para você clicar no link que está por baixo aqui desse vídeo, um botãozinho vermelho que tem escrito inscrever-se e ao lado tem um sininho. Você vai clicar nesse sininho e vai ativar para receber todas as notificações. Mas por que você irá fazer isso? O que você irá ganhar em troca se você fizer essa simplização que eu estou acabando de falar aqui? Você vai receber o melhor conteúdo do mundo sobre Copyright. Você vai aprender aqui estratégias avançadas de como aumentar as suas vendas, de como aumentar os seus resultados, simplesmente se você clicar no botão vermelhinho e se inscrever, porque você vai passar a receber todas as notificações dessa série extraordinária de vídeo que eu vou publicar aqui nos próximos dias. Esse é o primeiro vídeo. O segundo vídeo já está pronto e já vai ser publicado amanhã. Então, o que você precisa fazer para estar por dentro de todas as sacadas mais escaldantes sobre Copyright é se inscrever nesse canal imediatamente. Então, olha só que coisa fantástica. Enquanto eu fazia esse pedido, eu estou utilizando o poder das palavras, eu estou mostrando para você todo o potencial do conteúdo que você vai receber totalmente de graça, tomando apenas uma simplização de clicar no botão e se inscrever para não ficar de fora, para não perder essa série fantástica de vídeo. Então, se você quer se tornar um Copyright, se você quer aumentar as suas vendas, número de fãs, número de inscritos, se inscreve aqui no canal. Daqui para frente o conteúdo será escaldante. Vou publicar aqui uma série de vídeos extraordinários, onde você só encontra vídeos semelhantes a esse em cursos pagos. E não em qualquer curso, nos melhores cursos pagos. E para isso você vai ter que desembolsar alguns milhares de reais. Mas agora você vai ter a oportunidade de receber este conteúdo inédito, este conteúdo exclusivo, aqui no canal, se inscrevendo agora. Então, espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo, que daqui para frente você vai mergulhar a fundo no mundo do Copyright e você vai aprender estratégias extraordinárias para duplicar as suas vendas em questão. Então, um forte abraço, se inscreve no canal, deixe o seu joinha, deixe um comentário por baixo desse vídeo e o próximo vídeo, ele será extraordinário. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.